Aqui é a Estação Sapopemba, que fica na Avenida Sapopemba, número 11.268. O Mano Trilho chegando aqui na Estação Sapopemba, cruzando com outro que está indo em direção à Estação Jardim Planal. Chegando o Mano Trilho aqui na Estação Sapopemba. Esse está vindo da Estação São Mateus, e aquele outro está indo em direção à Estação São Mateus. Se cruzaram aqui perto da Estação Sapopemba. Olha que legal, a Estação está indo em direção à Estação Fazenda da Juta, destino final São Mateus. Olha que legal, a Estação está indo em direção à Estação Fazenda da Juta, destino final São Mateus. Estação São Mateus Está indo mais um, olha que legal, a parte de traseira dele, são os pneus que parece que ficam no meio do trigo, interessante, interessantíssimo. Esse é o Mano Trilho. Esse é o Mano Trilho. E esse é o Mano Trilho. A CIDADE NO BRASIL Lá está vindo outro no trilho da estação Jardim Planalto aqui para a estação Sapopemba. Falou pessoal, até o próximo vídeo.